Como saber se uma coisa é pecado, se uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu estou pensando é pecado? Essa é a pergunta que eu mais recebo nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube. Quando você tiver essa pergunta, padre, tal coisa é pecado? Ou você tiver essa dúvida, você vai fazer o seguinte questionamento. Então a primeira pergunta é, isso aqui está entre os dez mandamentos? A qual mandamento isso aqui se refere? Ou seja, existe uma proibição na lei de Deus para que você não faça aquilo? Ou uma ordem, porque não são só proibições, são ordens. Existe uma ordem da igreja ou da lei de Deus para que você faça aquilo? Ah, não sei. Então pronto. Se você não sabe, e você sabe o mínimo que é o catecismo, que são os dez mandamentos. A lei de Deus e os cinco preceitos da igreja, acabou-se. Não tem mais o que ficar criando leis. Tem gente que tem uma criatividade, um desejo de criar leis, de imaginar coisas. Mas será que isso é pecado? Vem cá, quem te disse? Às vezes a pessoa pesquisou no Facebook. Gente, Facebook não é lugar de pesquisar. Se você quer pesquisar alguma coisa, pesquise no catecismo, no livro, no catecismo da igreja católica. Ou pesquise nos vídeos sérios. Pode pesquisar aqui no meu canal, vai lá no canal do Padre Paulo Ricardo, outro que você goste, mas que seja sério, que seja algo que realmente fale a doutrina da igreja. Então, primeira coisa, está no catecismo, perdão, está nos dez mandamentos? Não, então pronto. Está nos cinco mandamentos da igreja, os cinco preceitos da igreja? Não, então pronto. Padre, está indiretamente. Ah, e sim. Se está indiretamente, então pode ser pecado. Então, que fique bem claro. Agora, antes de me perguntar se uma coisa é pecado, veja se tem o mandamento, não faças aquilo, ou a ordem, faça aquilo. Não crie coisas. Padre, é pecado não passar diante da igreja e se benzer? Onde é que está obrigando na igreja, nos dez mandamentos, nos cinco mandamentos da igreja, ou em qualquer outra parte, que você é obrigado a passar de frente da igreja e se benzer? Aonde é que está dizendo que é obrigatório você fazer isso? Lugar nenhum, então para de criar coisa, né? Isso é uma devoção, uma piedade, você faz se você quiser, se não quiser, você não faz. Isso não diminui a sua fé na Santíssima Eucaristia. Pronto, você crê que ali está Jesus, você crê, pronto, acabou. Eu vou até dizer mais, né, com relação à oração. Deixar de rezar o texto é pecado? Onde é que está dizendo que você é obrigado a rezar o texto todo dia? Padre, você está dizendo que não é para rezar o texto todo dia? Não, muito pelo contrário. Nossa Senhora fala, a igreja fala, todos os santos falam. Mas, no duro, no duro, não existe um mandamento a esse respeito. Então, agora, se você deixa de rezar o texto, por que você não gosta de Nossa Senhora? Por que você não acredita em Nossa Senhora? Por que você não tem piedade? Então, o pecado não é deixar de rezar o texto. É não amar a Deus, não amar a Maria, é não ser piedoso, entendeu? Aí o pecado é outra coisa. Mas, no dia, não amar a Maria, é não ser piedade. Mas, no dia, não amar a Maria, é só piedade. Então, o pecado é uma coisa. Então, o pecado é uma coisa.